O mínimo existencial, que é a quantia mínima de renda necessária para o pagamento de despesas básicas, como água e luz, foi ampliado para R$ 600. A mudança protege quem enfrenta casos de superendividamento. Hoje, no Brasil, cerca de 78% das famílias brasileiras estão endividadas. É o que mostra um levantamento feito em abril deste ano pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para devolver a essas pessoas o poder de compra e garantir condições mínimas para a sobrevivência, em caso de superendividamento, o governo federal publicou um decreto que quase dobra o valor do mínimo existencial. Passa de R$ 303 para R$ 600. Este valor é a quantia mínima de renda que fica protegida por lei em casos de superendividamento. Ou seja, essa fatia de R$ 600, destinada às despesas essenciais do indivíduo, não pode ser usada para pagar credores, nem bloqueada pelas instituições financeiras. O que isso significa? Significa que os bancos e as financeiras não podem tirar, eles têm que deixar sobrar, digamos assim, R$ 600 na conta do brasileiro. Para quê? Para que se movimente melhor a economia e para que o brasileiro consiga pagar as contas mínimas ali de água, de luz e que não superendivido. A medida é mais uma das ações do governo federal para solucionar a questão do endividamento dos brasileiros, que teve um aumento durante a pandemia da Covid-19. Além disso, também foi instituído o programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas e um mutirão que será realizado a partir de julho para repactuação de dívidas de cerca de 70 milhões de pessoas no valor de até R$ 5 mil, contraídas até o fim de 2022. O desejo do presidente Lula é fazer com que as pessoas consigam efetivamente sair dessa condição de superendividados. E nós temos agora dois eixos. O programa Desenrola, conduzido pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Haddad, e nós temos o programa de renegociação dos superendividados, conduzidos pelo Sistema Nacional do Consumidor. A convergência dos dois eixos, na nossa visão, vai fazer com que nós cheguemos ao final do ano com uma recuperação do crédito das famílias.